Hello, bom dia! Hoje é o nosso último dia aqui no hotel. Hoje estamos indo para casa e como é o último dia, última chance, eu vou gravar outro pelo quarto pra vocês aqui. Não reparem que ele tá balançado. Bom. Chegamos aqui, temos a porta, do lado da porta temos as camas, temos uma cama aqui, o Enzo, oi. Temos uma cama de casal aqui e uma cama de casal lá. Quem tava dormindo lá naquela cama? Eu. E quem mais? O chubá. E quem mais? Eu? O meu filho. Ah, tá. Só tu e chubaca. Daí tem essa cama aqui, essa outra cama aqui. Aí do outro lado da porta temos uma cortina. E indo mais um pouquinho pra cá, temos uma mesinha com duas cadeiras, um espelho e o quarto todo decorado ali em cima. É tipo aquelas coisas de filme, né? Como é que chama esse treco de filme? Filme. É só filme? É, acho que é. Oi. O rolo do filme. O rolo do filme. A câmera pra mim. Hum. Ah, virar a câmera pra você. Fala. A gente também vai dar a data da história daqui a pouco. É, de novo, né? É. Porque é o último dia aqui. Fala qual que é o nosso quarto. Os personagens do nosso quarto. Mighty Ducks. Fala. Mighty Ducks. Muito bem. Daí seguindo aqui do lado da mesinha. Tem uma luzinha ali. Temos o móvel ali com o frigobar e a televisão. E aí continuando aqui, temos um espacinho e ali temos um cabideiro do Mickey e da Minnie do Pluto. E aí aqui é a parte do banheiro. Mas se você quiser, você pode usar essa cortina aqui e fechar. Ou abri-la. E terá outro ser humano ali. Aqui do lado temos uma tábua de passar roupas. Ali temos mais lixos, bagunças. Temos cabides. E aqui tem um cabideiro. Aqui em cima dá pra colocar coisas. Já vem ferro e secador. E daí tem mais uma coberta aqui. E um travesseiro, pra quem quisesse, e toalhas. E aqui temos a área da pia. Temos esse espelho aqui. Temos uma pia. Aqui. E aí aqui temos a porta do banheiro. Tem esse espelhão aqui. Daí abrindo a porta. Temos o banheiro com banheira. E daí tem um chuveirinho ali também. E este é o nosso quarto. Depois eu vou tentar mostrar a área de recepção lá do hotel. Se der tempo. E agora nós vamos terminar de arrumar as coisas aqui. E tomar café. Tchau. 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 E pegamos tudo isso. Pegamos um bobo do doce. Mais um bobo do doce. Um bobo do doce. Uma linha do papeta. Como é que tem suas moedinhas? Minhas moedinhas aqui ó. Chocolate. Tem duas. Uma para comer agora e uma para dividir nos amigos na escola de lembrança. Tem essa aqui e tem algumas outras aqui ó. Tem essa. E tem mais algumas outras aqui. E daí eu acho que... Daí a gente pegou também três picolés. Que também entrou calma. Que também entrou comer snack. Daí foram doze snacks e ainda... Doze? É doze né? Não. Quinze. Sobrou um snack. E aí uma refeição. Daí depois a gente vai no Chef Mickey's da noite. Daí a gente vai ver esse gato lá. E agora nós estamos indo para casa já. E aí eu faço o tour lá e mostro para vocês. Chegamos na nossa casinha. Essa daqui. Olha que lindo. O condomínio. Na volta. Pronto. Vou fazer o tour para vocês. Aqui. Entrando. Temos essa mesinha. Com abajuros bonitinhos. Um espelhito. Um espelhinho. Então. Aqui. Do outro lado já temos um quarto. Aqui temos um... Uma decoração. Aqui. Espero que não tenha ninguém. Temos um banheiro. Temos um banheiro. Aqui tem a pia. Pelo. Temos um box. E aqui temos uns quadrinhos decorando. Temos um quarto. Que é dos nossos amigos. Só vou mostrar por aqui para vocês verem. Ele é assim. Não vou entrar para não invadir a privacidade. Aqui. Temos uma escada. E lá temos o Enzo. Dá o Enzo. Depois eu vou subir para mostrar os outros quartos lá. É. Agora eu vou subir aí. Seguindo aqui temos uma mesinha para jantar. Temos essa bela cozinha. Com essa geladeira. Mais alguns eletrodomésticos. E essa baita ilha. Aqui temos uma sala. Que já veio com pessoas dentro. Um quadro. Uma TV. Mesinha. E aqui temos a área da piscina. Mesinha e piscina. Subindo escadas. Temos mais três quartos. Total da casa temos quatro quartos. Temos este quarto aqui. Cheio de malas. Que é o do meu irmão. Essa cama gigantesca. Que é a do mundo. Com TV. Ali tem outra coisinha. Aqui temos um closet. Assim. Temos um espelhinho. O pessoal está toda revirada da vez. Espelhinho. E aqui temos o banheiro. Duas pias. Baita espelhão. Aí tem banheira. Esse aqui é o único quarto que eu acho que tem banheira. Outros quartos da banheira separada. No caso de lá de baixo. E os outros dois que tem aqui em cima. E aqui. Esta fortinha. É o vaso. Daí tem essa decoraçãozinha. Aqui tem o lugar para as toalhas. E aí. Este é a suíte. Agora vamos para os quartos temáticos. Aqui temos. Acho que. Lavadora de roupas. E secadora. Aí aqui. Temos. O quarto. Do Mickey da Minnie. O Enzo vai dormindo do Mickey. E eu vou dormindo da Minnie. E olha que linda a decoração. Do nosso quarto. Adorei. Muito lindo. Aí ali tem uma mesinha. Que tem um criado mudo. Ou sei lá como é o nome disso. E lá tem outro closet. E daí agora o outro quarto é dos Minions. Onde as crianças estão. Aqui no corredor tem um espelho. Oi. Oi pessoal. Mostrem o quarto aí. Esse quarto é de quem? Minions. Dos Minions. Olha que legal. Olha só. Tem Minions de pelúcia aqui também. É. Tem Minions de pelúcia. O que mais? Tem um Minion ali na parede. E tem uma Mánica de soltapu. Uma Mánica? Uma Mánica. Uma Máquina de soltapu. É. E olha aqui. Tem uma maçã, um cone, uma placa. É. Tem uma escrita aqui. Belo. Belo. Que é belo. Belo, 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 belo. Aí temos duas camas de solteiro nesse quarto também. Ali uma mesinha. Ali tem as quadrinhas. Quando agora são dos Minions. e o quarto é todo temático. Ai. Ali temos um closet também. Aqui. Criado mudo. TV. E o Enzo muito louco. Está feliz que está na casa da Disney? Estou muito feliz. E agora a gente chegou. Agora a gente chegou na casa da Disney, né? Olha. Olha. E agora aqui do lado temos o banheiro dos dois quartos ali. aqui. Duas pias. Este vai de espelho. E temos decoraçõezinhas aqui. E aqui temos o vaso. E o box. Também box. E esta é a nossa casa que estamos hospedados agora. Vamos ficar aqui por mais... Alguns dias. Sei lá. Doze. Doze? Treze. Treze. Acho que treze dias. E agora eu não sei se a gente vai sair. Mas eu mostro para vocês. No Tome eu comprei este cinto básico aqui. Vermelho. R$9,99. Daí mais a taxa. E na Hollister. Também comprei duas coisas. Este tricôzinho aqui estava na promoção. De R$39,95 por R$19,99. E daí tinha mais adicional de 30%. Então ele saiu por R$13,99. E comprei este moletomzinho aqui. Que não estava na promoção. Acho que ele foi R$39,95. Se eu não me engano. Na Forever do Outlet eu comprei só de roupa. Comprei só este casaco aqui. Esta jaqueta. Maravilhosa. Que eu estava querendo na jaqueta vermelha. Daí eu encontrei este aqui. Que é bem over. Daí eu gostei dela. Foi R$32,90. E comprei dois óculos. Este preto aqui. E este bem retrô aqui. Branco. Eu usei no vlog Magic Kingdom. Que foi R$5,90 cada um. Eu acho que ainda deu desconto. Acho que saiu por R$4,50. Daí a gente foi na Adidas. Na Adidas eu só comprei esta camiseta aqui. Que ainda é masculina. Era da área masculina. Porque não tinha. A família não tinha nada. Nada, nada, nada. E foi R$19,97. Esta aqui. Ela verde. Tinha um bordô também. E comprei estes dois coisinhos aqui. Que é o que eu tinha comprado da outra vez. Que é para colocar no tênis. É um shoe de odorante. Foi R$5,49 cada um. Daí na Hollister. Na Hollister. Na Gap. Eu comprei este moletom. Que ele era. Ele era R$39,99. E estava com 30%. Então ele saiu R$23 e alguma coisa. E daí. Ah. E na Victoria's Secret. Eu comprei esta bolsa. Que eu estava vendo muita gente. Mostrando em vlogs de Orlando. E vídeos de compras. E eu achei que não ia achar. Mas tem um monte destas bolsas lá ainda. Tinha rosa. Tinha preta. Tinha branca. E não lembro se tinha mais alguma cor. Mas ela saiu por R$19,90. Olha que lindo. Foi uma maravilhosa. Adorei essa bolsa. E na Victoria foi isso. E daí. Hoje a gente foi na Disney Springs. Eu dei uma passadinha na Zara. Aí eu comprei este short aqui. Foi R$29,90. E comprei um perfume. Por R$17,90. Que é este aqui. E na Target. A gente passou ali. Deu uma. Comprou umas paizinhas. E daí. Eu só vou mostrar este aqui. Que eu acho que é o que mais vale a pena mostrar. E eu que eu não lembro o preço. Tipo. Que eu lembrar depois ali. Eu mostro para vocês. Depois. Daí eu comprei esse paizinho aqui. Vem 24 canetas de gel. Foi R$14,99. Esse aqui. Ah. E no Magic Kingdom. No Magic Kingdom. A gente. Comprou. O copo da Bela e a Fera. Que hoje é lindo. E ele foi. Eu não lembro. Acho que foi R$20. Não. R$14,99. Acho que foi. E ele. Acende a luz. E daí. As comprinhas foram estas. Minha dia de. De. Animal Kingdom. Então. Teremos. Mais um vlog. E depois. Eu acho que. Será compra. E daí. Eu. Mostro para vocês. Não é? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.